Bom dia para vocês, para mim é um pouquinho mais cedo ainda, eu tô falando aqui de Michigan, onde eu moro, nos Estados Unidos, lá fora tá escuro ainda, são 7 horas da manhã. Comecei o dia bem, viu Sandra, vendo a palestra do Breno, né? Aprendendo um pouco sobre essas questões de equilíbrio profissional e pessoal, né? Sim, é um tema muito atual, é um tema muito atual e nós às vezes não pensamos nele no dia a dia. E assim, também para nós é um prazer tê-lo aqui, sei que tá difícil levantar cedo aí e começar essa palestra, mas foi o horário que você determinou e a gente seguiu aqui. E também é muito interessante a gente ter um brasileiro que mora em Michigan, que tem todo esse currículo, né? Ser um árvore search não é para qualquer um, então assim, é muito prazeroso ter um brasileiro nesse naipe. E também serve de exemplos para a gente até onde nós brasileiros, hoje, com todas as nossas dificuldades, podemos chegar. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom, maior prazer, viu gente? Maior prazer. Eu, né, há três anos moro nos Estados Unidos, tomei uma decisão de vida, assim, né, um tempo atrás, depois de 20 anos de carreira no Brasil, lá em Curitiba, né? E esses momentos, assim, de interação com a comunidade como esse agora, são prioridades para mim, para me manter em contato, né, com a nefrologia brasileira e também atualizado, né, sobre a realidade do meu país. Eu vou hoje falar sobre, vamos mudar bem o tom da conversa aqui, para falar sobre a hemodiafiltração de alto volume, né? Foi uma das, um dos projetos, assim, da minha carreira clínica e de pesquisador clínico mesmo, né? Que foi mais marcante para mim, né? Eu vou mostrar um pouco sobre a implementação de HDF de alto volume lá em Curitiba e em múltiplos centros brasileiros, no contexto de um grande estudo clínico que a gente coordenou aí. Eu acho que isso é um pano de fundo para falar realmente sobre a evidência por trás dos benefícios da hemodiafiltração de alto volume. Eu vou só começar, né, falando um pouco sobre alguma, né, o meu envolvimento com, né, em projetos, né, de múltiplas empresas, que faz parte das minhas parcerias profissionais, né, especificamente hoje, né, declarar que eu faço parte e coordeno um advisory board de hemodiafiltração de alto volume, junto com alguns nefrologistas brasileiros e promovido pela Fresenius do Brasil. Bom, vamos começar a falar sobre números, né? A gente ouviu agora há pouco a Sandra falar sobre esse interesse crescente de implementação dessa modalidade dialítica de hemodiafiltração no Brasil, Brasil, mas eu vou iniciar por uma coisa que sempre me impressionou muito, assim, depois da primeira vez que eu vi esse gráfico que fala ao longo, né, desses últimos anos, né, o crescimento do uso de hemodiafiltração, especificamente a hemodiafiltração online, né, que eu acho que realmente facilitou muito o processo e tornou o processo muito mais implementável. Eu acho que parte da popularidade é um pouco, vem atrás do desenvolvimento de tecnologia e de equipamentos para entregar esse tipo de terapia. Eu lembro que quando eu terminei o meu treinamento nefrológico na Suécia, no começo da década de 2000, eu fiquei... Foi, na verdade, a primeira vez que eu vi hemodiafiltração acontecer na prática, né? E ali na Suécia, na época, o uso era muito forte, as pessoas gostavam muito de hemodiafiltração, nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, né? Mas realmente, né, o modelo ali era meio que artesanal, né? Ou seja, utilizando equipamentos tradicionais de diálise, as pessoas adaptavam para estabelecer, né, o método de hemodiafiltração, mas foi uma, né, cedo na minha carreira, foi uma impressão positiva, né, pela forma que eu via, assim, a estabilidade dos pacientes, né, bem diferente do que eu estava acostumado quando eu treinei na residência no Brasil, né? Pacientes, assim, mais idosos e com mais comorbidade, tendo muito menos eventos intradialíticos, assim, a percepção que eu tinha do impacto da diálise na vida deles era diferente do que eu estava acostumado a ver no Brasil. Então, foi o primeiro contato, assim, com esse método que eu tive há mais de 20 anos atrás. E na Europa isso é muito forte, né? Na Europa sempre foi, né, ao longo das décadas de 2000, 2010, sempre foi muito forte, assim, a utilização e também a percepção clínica, né, dos nefrologistas na Europa dos benefícios da hemodiafiltração. Também, e eu acho que isso, principalmente quando eu comecei a olhar mais em dados globais, assim, de diálise, né, pela minha participação no estudo DOPS, é bem impressionante também a proporção de pacientes no Japão que utilizam hemodiafiltração de alto volume. Então, a popularidade também por lá é muito forte, né? E o interessante, né, é que nessas duas regiões geográficas, Europa e Estados Unidos, são as regiões geográficas onde a diálise, em geral, né, demonstra os melhores resultados clínicos, né, as menores taxas de mortalidade e de vários índices de qualidade de diálise. Então, o que você vê aqui, né, é que eu acho que ao longo dos últimos anos, essa percepção positiva, principalmente no Oriente e na Europa, começaram a se expandir para outras regiões. E hoje tem mais de 300 mil pacientes no mundo utilizando hemodiafiltração, predominantemente hemodiafiltração de alto volume online. Falando um pouco do Brasil, né, esses são números que a Bia me atualizou um dia desses, esse é o número de pacientes atualmente utilizando hemodiafiltração online no Brasil. Então, já é presente na maior parte dos estados brasileiros, são 124 clínicas que implementaram hemodiafiltração no Brasil e mais de 2.200 pacientes atualmente estão sendo tratados com essa modalidade dialítica. Então, você vê que já é uma realidade, né, pensando que o lançamento do equipamento, né, da Fresenius, que é focado na entrega de hemodiafiltração de alto volume online, foi no Congresso Brasileiro de Belo Horizonte. A gente realmente tem aí, né, ao longo desses últimos 5, 6 anos, um crescimento muito forte da modalidade. Eu acho que isso está sendo muito puxado pela percepção de, né, da percepção externa e da experiência interna de bons resultados. Isso, por exemplo, aqui é um slide que dá uma resumida, né, nas guias clínicas de diálise do NICE, né, que é uma estrutura dentro do Ministério da Saúde da Inglaterra, que regulamenta, né, tecnologias e medicamentos. E o NICE, o ano passado, né, ele, para o uso de, né, de hemodiafiltração no Reino Unido, juntou essa, esses dados clínicos, né, baseados em uma combinação de estudos observacionais, mas principalmente, né, um número bem razoável de estudos clínicos randomizados, comparando o hemodiafiltração com a hemodiálise tradicional. E baseado nessas questões, né, a gente indo aqui da direita para a esquerda, né, primeiro a percepção da facilidade e na implementação de, na troca, né, de modalidade de hemodiálise para hemodiafiltração. Benefícios do ponto de vista de redução de medicações, algumas delas específicas, né, e de alto custo em algumas regiões do mundo. No Brasil, nem tanto, né, eritipoetina, por exemplo, no Brasil, não é uma medicação de um custo exorbitante. Mas em vários lugares, inclusive aqui nos Estados Unidos, faz uma diferença danada, né, você ter aqui uma redução de 9% na dose de eritipoetina quando você compara a HDF com hemodiálise. e principalmente, né, quando você olha nos dados de pacientes que atingem volumes convectivos mais altos, a percepção de um benefício do ponto de vista de redução de hospitalizações e também de mortalidade. Então, nessa combinação, mostraram que, né, que vai, pelo menos no ambiente do Reino Unido, onde é um modelo de saúde pública universal, né, essa visão positiva favorecendo a implementação de hemodiálise de alto volume. Recentemente, né, o NICE mesmo, ele divulgou uma nota, uma nota que destaca uma coisa que eu acho que é super importante para a gente ficar de olho, tá, gente, que é a questão de que tem dois grandes estudos em andamento, em cima dos estudos anteriores, né, que baseiam os dados que nós revisamos acima, que é o CONVINCE e o H4RT, que são dois estudos que comparam a hemodiálise de alto volume com hemodiálise de alto fluxo, que estão em andamento e que, em um ano ou dois, vão ter resultados divulgados, né, então, eu acho que é importante a gente ficar de olho porque são estudos que vão revisar um pouco essa evidência que eu mostrei aqui para vocês, né, que eu resumi aqui para vocês, e também o estudo MOTHER, né, o estudo MOTHER, ele compara, está em andamento também, comparando o HDF de alto volume com o dializador de alto cut-off. Então, cenas dos próximos capítulos ainda, né, mas no modelo atual, né, como eu mostrei para vocês, o crescimento tem sido muito forte da hemodiálise de filtração pelo mundo e também no Brasil. Bom, uma outra coisa que eu acho que é importante, né, que facilitou muito esse crescimento no Brasil, vocês sabem disso, né, como esse é um passo, um passo muito importante, né, para que possa haver um crescimento mais robusto da terapia no Brasil, é o fato de que, né, a partir desse ano, a HDF Online passou a fazer parte do hall de terapias da ANS, né, com o código de tabela, e isso abre portas, né, para a implementação, especialmente na saúde suplementar, né. Interessante, né, que nessa implementação sempre tem a necessidade, né, de você estabelecer um protocolo, né, de quais são os pacientes que teriam maior benefício, né, eu acho que sempre, sempre importante, né, que a gente entenda que, para uma terapia, para se desenvolver e para crescer, é sempre importante você entender as indicações, né, o subgrupo de pacientes onde os resultados são mais evidentes, né. E esse slide aqui, ele resume, né, uma das principais atividades do Advisory Board que eu participei e coordenei ao longo desses últimos anos, né. Uma das discussões importantes era a gente tentar, né, olhar na literatura, olhar na evidência e tentar identificar o grupo de pacientes com o maior benefício. E essa lista aqui é a lista que a gente recomendou lá no Advisory Board, que está sendo usado, inclusive, para implementação em múltiplas clínicas no Brasil, né. Isso é baseado na literatura e também na experiência pessoal de alguns experts, mas amplamente baseado na literatura disponível, né. Então, quais são os grupos de pacientes que a gente percebe que tem um benefício mais importante da hemodiafiltração de alto volume? Primeiro, aqueles pacientes de alto risco cardiovascular, né, pacientes que têm incidência cardíaca, ou então doença coronariana, ou doença cerebrovascular já implementada ou de alto risco, né. Esses pacientes tendem a ter esse processo atenuado, processo do risco, né, de eventos cardiovasculares atenuado com uma terapia que, do ponto de vista de impacto no sistema cardiovascular, é mais amena, né. A gente observa isso também, né, num marcador, assim, indireto desse risco cardiovascular, que é a instabilidade hemodinâmica durante o procedimento dialítico, né. Tem estudos de HDF mostrando que, para pacientes que vinham com hipotensão intradialítica frequente, a transição para a hemodiafiltração tende a melhorar. É o tipo de paciente, na minha experiência clínica, na implementação lá em Curitiba, foi muito marcante, né. A gente vê que esses pacientes, eles tendem a ter muito menos eventos intradialíticos e sair da sessão de diálise em condições hemodinâmicas melhores do que eles tinham quando estavam em hemodiálise tradicional. O outro paciente, o outro grupo de pacientes, é pacientes que tem uma, né, tem uma perspectiva de uma longa espera por um transplante, né. São pacientes que você já projeta que vão ter uma expectativa de transplante longa. Por exemplo, pacientes hipersensibilizados, né. Então, esse é um outro grupo de pacientes, né, que a gente nota que, né, estando em diálise por mais tempo, mas em HDF, tendem a ter uma melhor adequação dialítica ao longo do tempo e transitarem para o transplante em melhores condições clínicas. Isso é super importante, né, no ambiente que a gente vê hoje de mais e mais pacientes desenvolverem hipersensibilidade imunológica, né. Seja ela por um transplante prévio, ou então, uma coisa que é muito comum, né, é pacientes que se tornam hipersensibilizados por transfundir. Principalmente, né, pacientes que vêm sem um cuidado pré-dialítico adequado, né, muitas vezes já trazem da fase pré-dialítica esse histórico de transfusão e essa perspectiva de um longo tempo de espera até poderem receber o transplante. Crianças, eu acho que é uma outra, impressionante, né, os dados em crianças, a gente vê, inclusive, estudos recentes mostrando retomada de crescimento, melhor controle do metabolismo mineral, né, ou seja, os serviços pediátricos que implementaram o HDF estão muito satisfeitos. Eu acho que também vale essa nota aqui de que criança em fase de crescimento tende a ser um grande candidato para o HDF. E, por último, né, uma questão, assim, um pouco mais ampla, né, é aqueles pacientes que você tem dificuldade de atingir uma boa adequação, assim, do ponto de vista de remoção de toxinas urêmicas. Eu vou mostrar para vocês alguns dados, né, do nosso estudo sobre remoção de toxina urêmica, mas é, tanto para molécula menor quanto para molécula maior, o HDF tende a ser superior à hemodiálise, especialmente nesses pacientes aí que você nota que tem dificuldade, eu acho que é um outro grupo, né, pacientes que têm muita hiperfosfatemia, que você vê sinais de amiloidose, às vezes plurido, polineuropatia, né, tendem a ser o quarto grupo de pacientes que eu acho que realmente são grandes candidatos para a HDF de alto volume. Muito bem, então esse é um pouco do background, de uma visão, assim, né, do perfil de pacientes, né, que a gente acredita que são os melhores candidatos. Vou passar um pouco agora para falar de questões mais práticas, assim, de dia a dia para a gente, né. Como eu falei para vocês no começo, a minha ideia é trazer, então, a experiência de implementação de hemodiafiltração em múltiplas clínicas brasileiras dentro de um protocolo clínico, de um estudo clínico que a gente chamou de HDFIT, né. Essas pessoas que estão listadas aqui são os principais nomes, né, da liderança no desenho e na implementação do estudo. É uma mistura de médicos, enfermeiros, profissionais de pesquisa clínica e gente de biostatística, né, que participou desse grande, dessa grande iniciativa de implementação e de pesquisa, né, clínica no Brasil. Em números, né, se a gente ver o número de pacientes incluídos no HDFIT, faz do HDFIT o maior estudo já feito no Brasil na população dialítica. Aqui está um pouco, né, um mapa com a distribuição das clínicas, já, né, reconhecendo o trabalho dos médicos e enfermeiros que trabalharam na implementação do protocolo nesses 14 centros brasileiros, né, distribuídos principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil para facilitar as questões de logística, né. A gente tinha transporte de amostras ao longo do estudo, então, ter uma certa concentração geográfica foi importante, mas você vê que todos os estados do sul e sudeste tiveram uma representatividade aqui no que a gente batizou de HDFIT. Esse aqui é talvez um dos meus, né, dos produtos do estudo, que eu acho que são mais importantes, porque ele, na verdade, ele descreve como a gente implementou hemodiafiltração de alto volume nesses 14 centros brasileiros, né. Então, ele é muito, muito uma descrição do que foi feito e ele, aqui de novo, né, tem o envolvimento de múltiplas pessoas. Eu queria chamar a atenção aqui, né, do segundo nome que está descrito aqui, da doutora Ana Cláudia Dambinski, que é a médica da Santa Casa de Curitiba, que foi o primeiro centro a implementar a HDF. Eu acho que isso é emblemático, tá, gente, para o que eu estou querendo falar para vocês aqui, porque a hemodiálise da Santa Casa em Curitiba é uma unidade de hemodiálise muito bem cuidada, né, pelos médicos e enfermeiros que trabalham de lá, mas que, tradicionalmente, ao longo de 30 anos, sempre fez hemodiálise bem tradicional, né, uma população predominantemente de SUS e é uma população de muita comorbidade, né, e foi muito interessante também, né, porque como eu trabalho na Santa Casa, foi a minha experiência pessoal de ver, né, os meus pacientes que dializavam lá na unidade, né, de pacientes, muitos deles, de muito tempo de acompanhamento, né, eu poder ter essa visão, né, do impacto que a HDF teve em alguns desses pacientes que fizeram o tratamento lá. O segundo ponto que é importante a gente lembrar, né, é que na maior parte dessas unidades, antes da implementação dentro do estudo HDFIT, a unidade não tinha nenhuma experiência em HDF. Então, de um dia, assim, uma semana está todo mundo em HD, na semana seguinte você tem uma série de pacientes que participaram desse protocolo, que de um dia para o outro foram transferidos de HD para HDF. Então, é uma outra experiência, inclusive quando eu mostrei esses dados no Congresso americano do ano passado, ou retrasado, algumas pessoas vieram conversar comigo porque ficaram surpresas, assim, né, para saber, ou curiosos para saber como tinha sido feita essa transferência, quais foram os problemas gerados por isso, né, e eu sempre falo que para mim foi uma das coisas mais impressionantes dessa experiência, é como a experiência aconteceu, ou a transferência de pacientes aconteceu de uma forma muito tranquila, muito tranquila, né. Realmente a gente não esperava que transferir para pacientes numa clínica, com uma equipe que nunca tinha feito HDF, como foi tranquilo você fazer isso de um dia para o outro. E conversando com outros investigadores, a gente tem a noção que isso aconteceu de forma bem homogênea no Brasil inteiro. Bom, esse era o protocolo que a gente implementou, né. Então, as clínicas todas tinham máquina 5008, né, ou seja, uma máquina, né, especializada em fazer hemodiafiltração online e entregar alto volume, né. os pacientes usaram esse dializador específico, né, o FX-Cordiax. Do ponto de vista de anticoagulação, né, cada clínica tinha seus protocolos, a gente deixou as clínicas utilizarem o seu próprio protocolo, né, em geral, um protocolo de bolo, bolos inicial e depois infusão em bomba. Os pacientes em HDF fizeram uma transição para a agulha de 15G. O volume-alvo de fluxo de sangue era de 400 ml por minuto. E para esse estudo, seguindo, né, as indicações de melhores resultados clínicos com um volume convectivo acima de 21, 22 litros, a gente estabeleceu como protocolo que o nosso alvo era atingir 22 litros de volume convectivo. Composição do dializato, né, 131 de sódio, 2 de potássio, 1,5 de cálcio, 32 de bicarbonato e todos os pacientes, mesmo aqueles que não utilizavam banho de glicose, foram transferidos para um banho de glicose de 5,5 milimol por litro. A gente também tomou a opção, ou fez a opção, né, olhando nos dados de literatura, de implementar um protocolo de hemodiafiltração online pós-pós-dilução. Isso foi muito baseado nessa análise, né, das experiências pelo mundo, né, de que existem diferenças entre os modelos de pré-diluição, aqui à direita, né, e de pós-diluição. Como o nosso objetivo era, principalmente, dar uma diálise mais adequada do ponto de vista de remoção de toxinas, a gente percebeu, né, que nas experiências pelo mundo que o HDF de alto volume pós-dilucional é o método que te dá maior eficiência, né, justamente pelo fato de que o modelo pré-dilucional, né, apesar de ter a percepção, né, de que você tem uma melhora na pervenidade de membrana, mas a filtração acontece a partir de sangue diluído, portanto, a eficiência dialítica é reduzida. E não era a nossa intenção, né, eu acredito que a intenção de você fazer HDF é melhorar a eficiência, né, olhando naquelas indicações e tudo mais. Então, a gente foi para o modelo de HDF pós-dilucional. A outra questão que a gente analisou, né, era a questão de, né, consumo de, consumo total de solução, né, que ele, ele é mais baixo no modelo pré-dilucional e a gente também, né, tinha isso em, né, na nossa percepção porém, né, o nosso foco era de tentar implementar o modelo de HDF com maior eficiência dialítica. E também, é claro, né, a percepção de que o benefício clínico demonstrado, ele parece ser nessa nessa faixa de volume convectivo, né, acima de 21 litros por sessão. Que é o que nós estamos vendo aqui, né, Então, esses são os resultados da nossa implementação do ponto de vista de volume convectivo médio atingido nos tratamentos por mês, né, no gráfico aqui a gente vê a média por mês. Então, primeiro, né, nós incluímos 97 pacientes recebendo HDF de alto volume e só dois, na verdade, não, a gente perdeu o dado, né, de não conseguirmos capturar o dado do volume convectivo convectivo atingido. Em 95% dos pacientes, a gente conseguiu, né, analisar esses dados que eu estou mostrando aqui, e os dados são, não é de um tratamento só, tá, gente? Na verdade, a mediana de tratamentos que a gente tem, né, usou para calcular esse volume convectivo atingido é de 70 tratamentos, múltiplos tratamentos, é média de múltiplos tratamentos. Interessante, né, dizer que esses resultados aqui atingidos, eles foram conseguidos com um tempo de tratamento exatamente igual ao tempo de tratamento dos nossos pacientes que foram um grupo de comparação, que eram pacientes de HD de alto volume, desculpa, HD de alto fluxo. Então, né, essa é uma outra coisa muito interessante, né, a gente não precisou de mais tempo para entregar o volume convectivo que a gente queria, acima de 21, 22, né? E, na verdade, mirando no 22, que é o protocolo, a gente teve uma média de volume convectivo atingido ao longo dos seis meses de observação desses pacientes de 25 litros por sessão de média, ou seja, acima até da nossa expectativa do que a gente gostaria. Ou seja, com aquele protocolo que nós estamos vendo aqui, esse protocolo aqui, nós, na verdade, implementamos o HDF em quase 100 pacientes ao mesmo tempo, em 14 clínicas diferentes, e as médias de volume convectivo desde o primeiro mês, ou seja, não teve uma curva de aprendizado para você chegar lá, né? Já no primeiro mês, 25 litros de volume convectivo nesse grupo de pacientes. Ou seja, do ponto de vista de implementação, eu acho que isso foi um sucesso absoluto, né? Nem no meus, né, quando estava organizando os protocolos e tudo, nem nos meus momentos mais otimistas, eu achava que a gente conseguiria, de uma forma tão tranquila, né, implementar de forma homogênea e alcançar esses volumes convectivos que era o nosso objetivo. Bom, volume convectivo atingido, né, a gente passou a olhar como que isso impactou na adequação dialítica, né? Então, aqui a gente vê os resultados, né, de exames bioquímicos feitos no momento do início do estudo, né, à esquerda aqui do tratamento, e depois em dois momentos, em três meses, em seis meses, né? Então, a gente fez, por exemplo, análise do KTV, né? Análise do KTV, né, a gente vê que a HDF de alto volume, aqui em vermelho, apresentou um aumento importante no KTV que foi mantido ao longo de seis meses, né? Ou seja, apesar de que não se fala muito, né, sobre HDF levando a melhora de remoção de soluto pequeno, mas aqui no estudo a gente realmente vê muito claramente, não só para KTV, mas também, né, para o RR, né, redução de ureia, e também uma redução nos níveis de fósforo, né? Ou seja, a eficiência dialítica para moléculas como ureia e fósforo foi bem melhor, né, significantemente melhor nos pacientes dializando com HDF de alto volume comparado a HDF de hemodiálise de alto fluxo, que foi o nosso comparador. Importante a gente lembrar, né, o comparador nosso era todo paciente com diálise, com capilar de alto fluxo e com uso único, né, isso que foi uma coisa importante. Ou seja, o nosso comparador de hemodiálise foi um grupo de pacientes que estava muito bem dialisado também. E mesmo assim, você vê esses resultados que nós estamos vendo aqui. bom, do ponto de vista de remoção de solutos, né, a gente fez uma outra coisa que foi interessante, né, e que, né, foi propiciada porque a gente colheu amostras biológicas desses pacientes, né, estocamos essas amostras nos freezers lá da PUC de Curitiba e depois do estudo terminado a gente recebeu algumas propostas de algumas pessoas que tinham metodologias de analisar biomarcadores, né, e esse daqui foi um dos estudos mais legais, assim, que eu acho que ele mostra, ele foi submetido para a publicação agora, né, mas já foi apresentado no Congresso Europeu do ano passado e que mostra a redução significativa dos níveis plasmáticos de biomarcadores que são toxinas urêmicas, especialmente o paracresil sulfato e o indoxil sulfato, ou seja, para um e para outro, principalmente nos pacientes que tiveram volumes convectivos mais altos atingidos, houve uma redução significativa dos níveis plasmáticos, pré-diálise desses solutos urêmicos que, classicamente, são associados a piores resultados clínicos, especialmente cardiovasculares. Então, bem interessante isso, porque mostra que não só melhora o KTV, mas também melhora a remoção de solutos de moléculas médias, que são solutos geralmente mais associados a desfechos clínicos e sintomas referidos por pacientes. Do ponto de vista de, do ponto de vista de, vamos dizer assim, de alteração nas questões voltadas à anemia, que era uma descrição que a gente via em outros estudos anteriores, esse dado aqui, que está incluído nesse artigo que foi publicado ano passado, ele mostra uma coisa que eu também acho que é muito interessante, que é o fato de que os pacientes em HDF, quando você analisa a hemoglobina deles, você vê uma hemoglobina estável ao longo do tempo, mas olha aqui nessa linha tracejada que interessante, você teve uma redução de 20% da proporção de pacientes que precisou da eritropoetina para atingir essas hemoglobinas, uma indicação que confirma dados anteriores de HDF, da HDF tem um impacto positivo na necessidade de eritropoetina para corrigir a hemoglobina, o que representa a economia e representa também menor necessidade de uso que em muitos casos pode representar inclusive menor risco de toxicidade dessas medicações. Então, bem interessante também esse dado aqui que agrega essa visão positiva do impacto da hemodia e a filtração de alto volume nos resultados clínicos e farmacológicos de pacientes. Bom, por último eu queria só falar um pouco sobre coisas, percepção e dados que não são voltados para uso de medicação ou então biomarcadores, uma coisa assim que talvez seja uma coisa mais importante no final de tudo, que é a percepção dos pacientes sobre o método. Isso foi uma coisa muito interessante, a gente teve ao longo dessa experiência de implementação do HDF no Brasil, a gente teve a oportunidade de conversar com médicos que trabalharam nas clínicas, enfermeiros e também alguns pacientes de clínicas diferentes, não só da clínica onde eu trabalho, mas de outras clínicas do Brasil, que na verdade deram testemunhos da percepção deles sobre o que foi ser transferido de hemodiálise para a hemodiafiltração. Eu acho que isso vai muito no encontro dessa iniciativa que vocês estão vendo aqui, isso aqui chama Iniciativa SONG, que é uma iniciativa australiana, que hoje é global na verdade, através de metodologias de pesquisa qualitativa, tentar ouvir a voz do paciente e capturar do ponto de vista da opinião dos pacientes e seus cuidadores, quais são as prioridades deles, ou seja, quais são as coisas que os pacientes acham que eles deveriam, que a gente como médico, como pesquisador, que a gente deveria tentar melhorar, porque são prioridades para eles. E aqui, nesses círculos, a gente vê as prioridades que foram capturadas no SONG. E o círculo menor aqui, com o número 1 aqui do lado, ele lista as prioridades do paciente em hemodiálise, o que ele gostaria de melhorar. E o número 1 aqui é a fadiga, interessante, mas vocês que trabalham com hemodiálise devem ouvir isso muito dos pacientes, que incomoda muito eles, o tempo que eles demoram para recuperar da sessão de diálise ou então a sensação de fadiga que limita as atividades sociais, profissionais dos pacientes. Então, a gente também, nesse processo de implementação brasileira da HDF, a gente resolveu capturar algumas dessas informações e eu queria compartilhar aqui com vocês algumas delas. Bom, se vocês quiserem ler com mais calma esses dados do estudo HDFIT, eles estão publicados no nefrology da ELIS em transplantation, foi publicado no ano passado, e o estudo está lá para vocês olharem, eu vou revisar com vocês um pouco desses dados. Isso aqui é só o processo de randomização, nós já falamos um pouco sobre isso, foram quase 200 pacientes pelo Brasil naquelas 14 clínicas, mas é interessante, fora das coisas que eu já falei para vocês hoje, uma coisa que foi interessante, que permitiu a gente de certa forma capturar um pouco a percepção do paciente e esse nível de atividade dos pacientes que pode refletir um pouco a forma com que ele está se sentindo, a gente ao longo do estudo a gente monitorou a atividade física dos pacientes com um aparelhinho como vocês veem ali em cima que põe na cintura que se chama acelerômetro. É um captador de atividade física triaxial e a gente então pedia para os pacientes utilizarem durante 24 horas iniciando no momento que o paciente estava fazendo o tratamento dialítico ou seja, a gente conseguia capturar todas as atividades que o paciente fazia e a intensidade que o paciente fazia ao longo desse tempo em que ele era monitorado e a gente na verdade então fez uma análise de como se comportou a atividade física do paciente depois das sessões de diálise ao mesmo tempo a gente fazia perguntas para os pacientes em relação a algumas questões de qualidade de vida inclusive essa questão que a gente capturou aqui nesse gráfico que é uma pergunta simples quanto tempo você acha que você demora para se recuperar de uma sessão de diálise você vê aqui que ao longo da observação pacientes em hemodiálise eles tendiam a se manter com mais ou menos sem nenhuma variação da percepção dele do tempo de recuperação enquanto que pacientes em HDF na linha vermelha aqui ao longo do tempo já com três meses eles relataram se recuperar da sessão de diálise 30 minutos mais cedo do que quando eles foram transferidos de hemodiálise para HDF então é uma uma sensação subjetiva de pacientes interessantes para a gente explorar isso batia muito com a percepção dos testemunhos dos pacientes em que participaram dessa dessa pesquisa e aqui são os dados dos números de passos dados por paciente nas 24 horas pós diálise de novo pacientes em HD de alto fluxo em verde e pacientes em HDF em vermelho com o principal achado nessa dessa monitoração que houve uma uma diferença significativa no número de passos 24 horas depois da diálise em favor da HDF de mais ou menos 500 passos a mais ou seja os pacientes em HDF foram mais ativos aos 3 meses do que pacientes em HD é mais ou menos isso que a gente vê aqui a diferença de passos dos pacientes que do nosso ponto de vista representa um sinal para pacientes recebendo HDF terem uma sensação de vitalidade maior e isso refletir em uma maior atividade física no período pós-dialítico mas que isso em geral né gente ele dá dá pra gente essa uma visão primeiro né na implementação do tratamento de HDF no Brasil ser uma uma ser extremamente factível né possível de ser feito sem nenhum transtorno para as clínicas ou dificuldades técnicas mesmo com né com clínicas que não tinham experiência prévia nisso é claro que o suporte da equipe de treinamento né no caso do aqui do HDFIT né da equipe de treinamento da Fresenius que deu suporte às clínicas para capacitar os profissionais fez toda a diferença né trabalho coordenado pela SINAE mas que certamente refletiu nesse né numa implementação de sucesso do método com resultados do ponto de vista de melhora de variáveis clínicas bem significativo tanto para moléculas médias como para moléculas maiores e esses resultados né de desfechos reportados por paciente também são muito promissores que refletem um pouco né testemunhos como por exemplo desse desse rapaz que está aqui nessa foto com a gente né que teve né na nossa reunião de lançamento dos dados e que fez um testemunho muito importante na frente de todo mundo bastante emocionante inclusive sobre o impacto da modalidade na vida dele eu termino aqui né mostrando a equipe do HDFIT né dos investigadores que fizeram parte do desenho da implementação do estudo né a Maria Eugênia o Poli e o Américo né junto com a Bia que fez parte né do comitê diretivo do HDFIT e o grupo da da Fresenius aqui que deu apoio a essa 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 iniciativa que como eu falei para vocês no começo foi uma foi uma experiência fascinante para mim né e uma certamente uma coisa que gerou dados aí que estão à disposição de vocês que estão interessados em entender melhor né o perfil para a implementação de HDF no Brasil e os resultados clínicos eu agradeço então a atenção de vocês e estou aqui à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta algum comentário eu estou à disposição de vocês acho que a gente tem ainda esses 15 minutos aí até o fim da hora né Sandra Sim com certeza muito obrigado ótima palestra e eu gostaria de perguntar se nessa transferência que vocês fizeram diretamente da HD para HDF se vocês usaram os mesmos padrões ou vocês foram na primeira semana ou nos primeiros 15 dias mais leve usando o capilar menor velocidade menor vocês fizeram alguma transição ou não foi direto direto Sandra é impressionante né a gente realmente acreditou né na 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 experiência do pessoal que já tinha já tinha experiência no treinamento das equipes e na implementação né e a gente não fez não fez adaptações não a gente fez a transferência para o já para o modelo que a gente gostaria de atingir e como eu mostrei em um dos slides ali né o volume convectivo atingido já no primeiro mês já foi o alvo nosso né então a minha percepção é que a gente não tem não tem grande necessidade de transições né a transição que a gente fez para te dizer assim uma coisa que foi interessante né era um pouco da da autonomia da equipe em fazer né então no primeiro dia a equipe da Fresenio estava lá junto né segurando na mão e tudo e tinha um dia de treinamento fora da fora do ter paciente ligado o primeiro dia de treinamento já com o paciente ligado e a partir dali as equipes já com autonomia e tocando o tratamento a percepção nossa da equipe de enfermagem assim né pelo menos lá em Curitiba que eu acompanhei foi de uma percepção de bastante segurança assim né na implementação sem grandes tinha um medo no começo antes de acontecer mas depois que aconteceu a percepção da equipe eu acho que foi muito positiva é eu acho que aqui a gente faz uma transição leve uma semana 15 dias talvez a gente já possa suspender isso e ir direto mesmo sem essa transição mas a melhora na qualidade de vida dos pacientes é assim é uma coisa que a gente não vê na HD convencional e tem uma coisa que eu gostaria de perguntar naquele paciente que a gente não consegue um fluxo de sangue tão grande você acha que é possível fazer uma HDF de alto volume eficiente como fazemos isso? Eu acho que esse é um ponto importante de esclarecer né Sandra porque quando você olha os resultados nossos ali é a percepção assim de que é você alcança o volume convictivo em todo mundo né mas isso é uma coisa importante a gente ressaltar né o HDFIT era um estudo que a gente como a intenção era olhar em atividade física a gente excluiu pacientes que tinham fatores clínicos que limitassem eles a a ter uma vida mais normal né por exemplo amputados né paciente com doença vascular periférica mais importante né então de certa forma o grupo de pacientes que a gente acabou incluindo no estudo HDFIT eram pacientes que tinham um perfil de comorbidade mais baixo e portanto uma condição de acesso vascular melhor né então a gente na verdade tinha boas fístulas no estudo que capturou esses dados que eu mostrei para vocês então quando você olha em achados de mundo real mesmo incluindo o perfil de paciente que a gente tem a diversidade de pacientes que a gente tem né que você mesmo está descrevendo aí você vê que tem um percentual de pacientes que você não consegue atingir os mesmos níveis que a gente atingiu nesse protocolo que a gente implementou né então paciente com fístula ruim é muito difícil de você chegar àqueles 22 25 de volume convectivo né então eu acho que essa expectativa tem que ficar muito clara né que eu acho que a condição para bons resultados de volume convectivo nesse nível que a gente demonstrou aqui de média de 25 a condição para isso é um bom acesso vascular né mas lembrando né isso pode inclusive às vezes ser catéter né a gente tinha alguns pacientes que usavam permicate que participavam do estudo e já atingiram o volume convectivo né mas realmente acesso vascular fístula ou enxerto muito ruim esse é um fator de limitação aí você vai atingir volumes convectivos diferentes eu não estou dizendo que não é possível fazer né eu estou dizendo que a expectativa não pode ser de que todo mundo vai atingir esses níveis que a gente atingiu né aí eu acho que vai muito da tua da tua percepção né e um pouco da resposta do paciente né o paciente não tem um não tem um acesso vascular perfeito né ele vai atingir 17 18 litros de volume convertivo talvez olhar qual foi a resposta dele se ele está se sentindo bem né se ele está atingindo boa adequação e aí você toma a decisão se a hemodiálise se a hemodifiltração para esse paciente faz né faz sentido e para mantê-lo ou não nós temos uma participante perguntando aqui qual é o fluxo ideal para nas primeiras diálises fluxo de sangue o que você acha do fluxo de sangue é o nosso o nosso protocolo né para fluxo de sangue na implementação aqui era um fluxo de sangue de 400 ml por minuto de álcool a gente tem alguns pacientes aqui que terminam a diálise e vão nadar é uma coisa assim é interessante isso porque essa fadiga que os pacientes tem na HD convencional a gente não vê tanto mesmo na HDF no dia a dia e você pensar que uma das uma das coisas que são importantes na vida do paciente é justamente essas esse poder de socializar-se ele se sentir bem de ir à festa de encontrar com os amigos de nadar de fazer alguma atividade então eu acredito e aqui a gente tem visto que mesmo esses pacientes que não conseguem atingir um fluxo de sangue tão eficiente eles sentem melhor nisso quando a gente faz uma análise da experiência do paciente a gente tem aqui o PREN que é uma uma avaliação da experiência do paciente e isso é muito interessante mesmo ele não atingindo ali ele sente melhor na HDF do que na HD talvez também porque ele tem menos instabilidade intradialítica ele não passa mal é muito raro a gente ter cãibra outras coisas dentro do processo da HDF não é isso mesmo eu acho que talvez são várias coisas talvez é importante a gente reforçar com as pessoas que estão assistindo a gente hoje que muito dessa percepção de qual deveria ser o alvo são baseados em estudos clínicos com o desfecho de mortalidade por exemplo eu acho que o estudo mais emblemático é o estudo catalão que é um estudo que observou as diferenças entre HDF e HD com o intuito de seguir pacientes para redução da mortalidade então quando a gente fala o alvo é 21, 22 litros para cima isso é baseado muito no desfecho de mortalidade quando você olha os estudos feitos com o foco de reduzir sintomas intradialítico ou então esses efeitos em qualidade de vida talvez a meta seja outra do ponto de vista de volume colectivo a gente está falando de uma base que é essas coisas para aprovação de remédio a mesma coisa você faz um estudo são indicadores fortes mortalidade hospitalização mas é aquele que eu queria trazer para vocês foi muito da minha experiência eu participei muito de perto sabe Sandra do desenvolvimento daquela iniciativa SONG que eu descrevei aqui eles lá sentavam junto com o paciente e através de uma metodologia qualitativa entrevistavam o paciente para tentar capturar deles a visão deles e isso para mim é muito marcante enquanto a gente em medicina baseia muito nossas condutas e definição de tratamento em cima de redução de mortalidade e hospitalização essa não é a principal prioridade dos pacientes na maior parte das vezes principalmente você pega um subgrupo de pacientes você pega um paciente por exemplo já mais idoso e pergunta para ele o que é que você quer você quer viver mais 5 anos com a qualidade de vida mais ou menos ou viver 2 anos com boa qualidade de vida quase todos eles vão falar que eles preferem viver menos mas com melhor qualidade de vida acho que isso é uma mensagem para a gente uma desconexão entre o jeito que a gente faz medicina e a expectativa do paciente do que eles querem eu acho que aqui nesse contexto é uma tendência agora mundial é isso escutar o paciente escutar a necessidade do paciente eu acho que faz todo sentido faz todo sentido e eu acho que torna a prática clínica mais humana mais próxima mais centrada no paciente eu acho que isso é uma coisa importante eu acho que isso para mim de todas as coisas que a gente percebeu nessas transições que a gente acompanhou de perto e eu estou vendo que a experiência de vocês aí tem sido parecida é a coisa que mais chama atenção são os testemunhos dos pacientes e isso que você falou do retorno ou de uma melhora de atividade social principalmente para o paciente brasileiro é muito importante eu vejo na Europa nos Estados Unidos que o perfil das pessoas é de valorizar menos a vida social mas no Brasil é bem diferente eu acho que eles têm nós somos um país tropical de calor calor põe todo mundo para fora o frio já é uma coisa mais interna isso é uma grande diferença do Brasil a gente vai mesmo para a gente gosta desse social é isso mesmo muito bom mais alguma pergunta gente alguém gostaria de enviar alguma pergunta então eu gostaria de agradecer o professor Roberto Pecoá muita alegria de ter você aqui muito obrigado por disponibilizar seu tempo e a gente vai dar sequência no nosso evento aqui e se tivermos alguma outra pergunta depois a gente envia para você muito obrigado tenha um bom dia e de trabalho obrigado um bom evento para vocês e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima